Música Fecha os meus olhos E o que vejo Seu rosto eu vejo É o brilho do seu olhar Que me faz lembrar Lembrar De como é bom te amar Esse amor Esse sentimento aqui Faz o meu coração pulsar Num torbilhão De sentimento Que permeia o dia Em forma de anseio E nas noites Meus devaneios Sem obrigação Largo Tudo Pra pegar em sua mão Viver no mundo da realidade O mundo Que é só meu e seu Pois tu és meu amor Meu doce amor Meu bom amor Tudo me leva a pensar Que é ao seu lado Do meu lugar Do meu lugar Meus pensamentos Me levam para o futuro Que permaneço em você Com sentimentos Paixão Como um sonho de um sonho de uma criança Inocente Te busco Te quero Tento criar coragem Tento criar coragem Para te chamar Para sair Talvez meu sonho de uma criança Talvez meu sonho de uma criança Se realize Ou você diga não Mas eu prefiro que diga sim Que esteja comigo E eu em ti Um sentimento sem tormento Num momento intenso Ah meu amor Sou tão apaixonado Sou tão apaixonado por você Que não cabe em meu peito Mas essa vontade Preciso extravasar O desejo De te amar Na lembrança Do meu pensamento Satisfação Em forma de um desejo Sentimental eu sou Quero você meu amor Com emoção Tu que me cativa-se E aumenta ainda mais a marca Sua marca em mim Que intensifica o amor Já sei que é amor Um amor sem fim Que vem chegando Dia após dia Cada dia mais te adoro Meu doce amor Quanto mais te vejo Mas aumenta A vontade Desse desejo Te quero No meu colo Do meu lado Esse sentimento Descompassado Descontrolado Passo as horas Passo as horas Pensando em você Nesse amor Nesse prazer Ter um minuto É muito pouco pra mim Te ter Te ter longe Um segundo Um segundo Uma imensidão Sem fim Ah, sinto sua falta É difícil até sentir Sua saudade É difícil até pronunciar Palavras de amor Quando a minha boca Quer silenciar Você com um beijo E não falar mais nada Pois no meu desejo Desse beijo Me encontro Me encontro em você Que é dona De todo o meu carinho É a luz do meu caminho Quero estar ao seu lado O tempo tudo Com você Nesse amor Nada é comparado Simples assim Você É inesquecível No prazer Em mim Minha dona O que você fez Com o meu coração Minha paixão Tenho tão pouco A te dizer Mas muito a fazer Te levar ao paraíso Com meu toque Com meus beijos Poucas palavras São necessárias Mas se for para compartilhar Um desejo Seria Te amar Desejo você É um amor É uma felicidade Que vive Essa paixão Meu bem Quero momentos Quero sentimentos Quero O calor Do seu abraço Do seu corpo O desejo Aflorado Na alegria Na tristeza Na dor Gostosa Do prazer É difícil O tempo Passar Sem eu Me confundir Nessa paixão Que tento Tento Cada momento Viver Essa ocasião De ter Você Comigo Quero Te domar Minha fera Felina Felina Desejo de você Te encontrar Na paixão Que desperta Esse sentimento Sua de você Em meu coração No meu pensamento Me espera Vai Quero você Por perto Por toda Nossa vida Te amar Na hora certa E deixar o amor Entrar Permita-me Que te ame Que te possuas Permita ser Toda minha Que eu Farei de ti Uma louca Mulher Desnuda No prazer Eterno Da chama Que queima E arde O seu ser O seu ventre Tuas coxas Acaricio Em meu pensamento Quero viver Com coração Aberto Essa paixão Esse prazer Que se traduz em sensações Gostosas Necessito de você Ter você Me adentrar No âmago De teu amor Entrar E enfatizar A mais sublime Forma do amor Que me alegra Me deixa maluco De desejo O mesmo significado Do verdadeiro amor O que importa É te amar Eternamente Ter você Em meus braços Seguindo Penso em você Nesse imenso prazer Do sentimento Que não para de aumentar No volume Na volúpia Um pouco mais De você Em mim Quero seus traços Suas curvas Até Suas manias Quero ter você Sempre comigo A saudade De estar contigo Fico aqui Relembrando Das horas Minutos E dos segundos Quero Intensamente Te amar Quero ter